Eu poderia iniciar esse vídeo fazendo careta, gritaria, como tá muito na moda ultimamente no YouTube quando se fala de futebol. Mas eu quero que eu tenha uma conversa muito séria contigo, torcedor colorado. Nem oito, nem oitenta. É isso que eu quero falar contigo neste feriado de quinta-feira após mais um resultado vexatório do Inter. Um empate contra o Lanterna do Campeonato no estádio Beira Rio. E eu quero te convidar a refletir, a pensar um pouco racionalmente, em meio a estimar de emoções que é o futebol e que é o torcedor de futebol. É óbvio, vou repetir, o resultado de ontem foi vexatório. Novamente muito abaixo do que nós esperávamos do Internacional. Uma atuação abaixo da linha da mediocridade. Muito diferente do que nós vimos em outras situações do Inter no ano, principalmente na fase de mata-mata da Copa Libertadores da América. O Inter das últimas duas partidas no Brasileirão é um Internacional irreconhecível. Ou ao menos irreconhecível, perto daquele Inter que deu esperanças para o torcedor de conquistar o Tri da América. Mas hoje, aliás, desde ontem eu tenho visto diversos vídeos já fazendo terra arrasada, como se estivesse tudo errado e tivesse que mudar tudo no Internacional. Inclusive em relação ao técnico Eduardo Cudê. E como eu te falei, esse vídeo aqui é para te fazer refletir, pensar, trazer um pouco mais o lado racional e deixar um pouco mais o lado emocional de lado nessa situação. Desculpe a redundância. A campanha de Cudê no Internacional no Campeonato Brasileiro, desde que voltou, é muito ruim. Só que nós temos algumas coisas para pesar nesta balança e que eu já falei outras vezes por aqui, não vou ficar batendo tanto nisso. Como, por exemplo, o fato de o Inter estar focado na Libertadores, boa parte do tempo, desta curta passagem de Cudê novamente no Inter até aqui, e acabar colocando reservas, um time mais desinteressado no Campeonato Brasileiro. Mas agora tem que correr atrás da máquina. E não está conseguindo. Ao menos não nas duas últimas partidas. Só que o que nós temos visto desde ontem, tanto no rádio quanto nos canais e alguns canais identificados do Internacional aqui no YouTube, é uma campanha novamente para trucidar o técnico Eduardo Cudê. E aí eu vou entrar no que eu disse agora há pouco no início do vídeo. Nem oito e nem oitenta. Cudê não era um gênio quando estava indo bem na Copa Libertadores da América, garantindo uma vitória contra o Bolívar na altitude que pouquíssimos times conseguiram até hoje, eliminando um poderosíssimo River Plate dentro do estádio Ibera-Rio, com duas semanas de trabalho, duas, três semanas de trabalho, ganhando o Grenal, dando uma pressão enorme no Grêmio, fazendo 7x1 a maior goleada deste Campeonato Brasileiro. não era gênio, não é um treinador extra-classe. E estes resultados, estas boas atuações, não o tornaram gênio. Assim como os dois últimos péssimos resultados, a derrota para o Curitiba e o empate para o América Mineiro, não o tornam um lixo, não o tornam descartável. Mas parece que, no meio da mídia esportiva, da imprensa esportiva, é sempre oito ou oitenta. Não tem um meio termo. E vou repetir algo que eu venho falando há muito tempo por aqui. Parece que há uma diferença, aliás, com certeza há uma diferença de tratamento e de paciência quando se refere a treinadores estrangeiros. Nós vimos, neste ano, o Inter passando 10 jogos sem vencer. Nós vimos, neste ano, o Inter sendo eliminado em casa para o América Mineiro. O mesmo América, que hoje é a lanterna do Brasileiro, e empatou com o Internacional nesta quarta-feira. Nós vimos o Inter sendo eliminado no Campeonato Gaúcho dentro do Beira Rio para um super frágil Caxias. E o discurso era do quê? Tu deve, com certeza, te lembrar. Se tu está acompanhando o meu canal, com certeza tu busca sempre te informar sobre o Inter, então tu deve te lembrar que a culpa não era do treinador, que o material humano era ruim, que o time não era bom, como se precisasse de um grande time para vencer do América, eliminar o América. Aliás, o Inter perdeu para os reservas do América lá na Copa do Brasil, com o time titular, ou como se precisasse de um grande time para vencer o Caxias. Por que eu estou falando isso? Porque o discurso era completamente diferente. A imprensa blindava Mano Menezes. E agora estes mesmos criticam o Eduardo Cudê, inclusive dizendo, por exemplo, que o Cudê enganou a torcida, que o Cudê não é bom treinador, que o Cudê tem que ir embora. Parece que há um peso completamente diferente por dois resultados ruins. Vou repetir. Óbvio, o trabalho de Eduardo Cudê, principalmente no Campeonato Brasileiro, não está sendo bom. Está sendo abaixo do que se esperava. Mas está longe de ser todo este escândalo, para receber todo este ódio, para ser trucidado nos microfones, como está sendo. Fica evidente algumas coisas nisso tudo. Repetindo, Cudê não é um treinador extra-classe, não é um antielote, não é um guardiola, até porque se fosse, não estaria no internacional. Mas também não é um treinador ruim. Não é este lixo como tentam pintar. Outras duas coisas que ficam evidentes. O Inter tem sim que manter esta base para a próxima temporada. Este grupo de jogadores, aliás, os principais jogadores, Vitão, Mercado, Enervalencia, Lampatrick, enfim, os jogadores que a gente sabe que podem render e que estão rendendo. Vanderson, Bustos, mas precisa de reforços. E fica cada vez mais claro isso. Quando o Inter perde duas ou três peças, e simplesmente não consegue mais render o que se espera do time. E aí, quando coloca todas as peças à disposição, o Inter consegue render muito mais. Mas não é somente muito mais. Parece que é outro time. Então, sim, 2024 passa por manter esta base, principalmente estas contratações, que foram feitas na metade do ano, mas precisa contratar peças de reposição à altura. Independente se tiver Barcelos, independente se tiver Roberto Mello na presidência do Internacional. E outra coisa que precisa ser urgente para a próxima temporada é que o erro que vem sendo cometido nos últimos anos durante a gestão Barcelos não pode ser cometido novamente. O time não pode ser montado somente em julho. O Inter tem que ter um bom time desde o início do ano. E aí vai entrar no que eu acabei de dizer. Tem que manter a base para a próxima temporada. E aí, sim, fazer contratações pontuais. E quando eu falo em manter a base, eu falo também em fazer todo o esforço necessário para manter Eduardo Cudê. Repetindo o que eu disse no início do vídeo, nem oito e nem oitenta. Cudê é, sim, bom treinador. Tem coisas para corrigir, tem coisas para melhorar e vem errando, sim, nos últimos jogos. Mas é, sim, um bom treinador. Até porque, se nós pegarmos o histórico de contratações de treinadores dos dois candidatos à presidência do Internacional, Cudê é o melhor deles. Vamos começar pegando os treinadores de Roberto Melo. Quando era vice de futebol do Internacional, Roberto Melo contratou quatro treinadores. Antônio Carlos Zago, Guto Ferreira, Odair Hellman, que na verdade não foi uma contratação, já estava aí, e Zé Ricardo. E agora a gente pula para o outro candidato à presidência, o atual presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Miguel Ângel Ramírez, Diego Aguirre, Medina, Mano Menezes, e agora Eduardo Cudê. De todos esses treinadores, eu estou contando os dois candidatos à presidência do Internacional, Roberto Melo e Alessandro Barcelos. Cudê é, disparado, o melhor deles. E tudo bem, tu defenda a saída de Cudê. Quem o Inter poderia trazer hoje que poderia fazer o time render mais do que ele? Não vem citar Bel Braga, que não vai voltar a ser treinador. Sim, muita gente ama, Abelão eu também amo, mas não vai voltar a ser treinador. Eu vi Colorado citando para mim, Marcelo Gadiardo. O Gadiardo quer quase 3 milhões de reais por mês para treinar qualquer time. Fora de cogitação. Hoje nós não temos um outro bom treinador, altura, no mercado nacional, que o Inter possa contratar. E que possa fazer o Inter render mais do que com o Eduardo Cudê. Porque sim, o momento não é bom, mas este Inter, nas mãos de Cudê, já mostrou que pode jogar futebol. Foi assim nos dois jogos contra o River, foi assim nos dois jogos contra o Bolívar, foi assim, apesar da eliminação, nos dois jogos contra o Fluminense, foi assim no Grenal, foi assim contra o Santos, foi assim contra o Vasco, embora tenha tomado pressão no final do jogo, mas já mostrou que sim, pode apresentar bom futebol. Então se tem que manter a base do elenco para o ano que vem, também tem que manter Eduardo Cudê. Não virei aqui fazer terra arrasada, não, porque Cudê me enganou, porque fora Cudê, não, longe disso. O momento não é bom, mas eu não sou oportunista. Tem que parar de oportunismo. Quando está bom, quando ganha 3, 4 jogos, o treinador é gênio, quando perde ou empata 2, já é um lixo. Não é assim, o futebol é profissional. O Inter, repito, passou 10 jogos sem vencer neste ano, e não tinha tantas críticas, como tem agora, após dois resultados ruins, do técnico Eduardo Cudê. E pra gente encerrar, eu falei no início do vídeo, que eu poderia vir aqui fazer caretas, gritar, porque sim, esse é o modus operandi. E eu vou falar algo que muita gente não gosta e que muitos colegas de imprensa não gostam. Mas descobriram que fazer gritaria nos microfones dá dinheiro. Gera cortes, dá cliques, faz as pessoas acessarem, manda superchat. Então não é porque realmente na maior parte do tempo estão indignados, ó, o Inter está mal. Não, gente. É pra ganhar dinheiro. Abri a câmera aqui, no primeiro resultado ruim, pra fazer careta, pra fazer gritaria, pra fazer um estrondo, nada mais é do que pensar no próprio bolso. E bom, aí cada colega sabe se é bom ou se é ruim, cada colega sabe como trabalha. Pra mim, não serve, mas está claro, está evidente que isso é uma máquina de fazer dinheiro. Desconfia muito daquele radialista, daquele cara que está na televisão, daquele cara que está na internet, que sempre, em qualquer caso de derrota do Inter, por menor que seja, já abre a câmera, já faz vídeo indignado, querendo a saída de todo mundo, gritando com todo mundo. Fiquem atentos, gente. Tem um modus operandi que muita gente aprendeu a explorar muito bem. O torcedor, muitas vezes, é usado como massa de manobra. Massa de manobra para colocar dinheiro no bolso. Então é isso, torcedor colorado. Entre erros e acertos, embora a fase não seja boa, essa é a minha opinião. Eduardo Cudê é sim um bom treinador, o Inter tem sim uma boa base de jogadores para a próxima temporada, que também deve ser mantida, mas muitas coisas precisam ser corrigidas. O Inter está longe de ser este lixo todo como estão pintando, mas também está longe de ser o melhor clube do país, como há pouco tempo atrás se falava. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo. Tu concorda? Discorda de mim? Não tem problema nenhum. Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia sempre com a educação. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!